Conto com o Arpshav, nós fizemos uma visita de trabalho na Holanda, especificamente visitando diferentes unidades de polícia na full Holanda, sendo a nossa visita em Rotterdam, Amsterdã, Danach, mas também em Appledor. E com uma meta específica, mirando o que o corpo policial está em uma reestruturação agora aqui, é importante para nós fazer um bom uso de oportunidade aqui, para percurar com a organização aqui por complicar demanda, que também não está aqui também. E o último ano, nós invertimos muito em organização aqui, para o que trata de desenvolvimento de personal, muito em upliding, mas também é parte de infraestrutura, é parte de material, e agora é importante para nós percurar também que a organização por complicar demanda, que está bem aqui. Nós temos diferentes desenvolvimentos, para o que trata de criminalidade, e também é visita de trabalho aqui. Especificamente, nós visita diferentes departamentos, que está encarregada a parte de informação e inteligência, que é uma maneira mais eficiência, para incorporar isso aqui no corpo policial, mas também é inovação, nós temos diferentes presentações, para a parte de cibercrime, artificial intelligence, e no mesmo momento também, é só a gente fazer isso aqui. Mas e mais, nós estamos aqui, é um ponto muito importante, e para o que trata de aspectos de barrigir, também nós quer percurar, para a parte de cibercrime, mais ampla da organização. Então, eu acho que a reunião é muito positiva, e também, junto com o Corpo Chef, nossa arranha é, a palavra de diferentes unidades, que nos assiste, para implementar diferentes aspectos, aqui da nossa organização. Tem a palavra de um concreto, assim, que é um tema diferente, como eu já mencionei, que nos assiste, o Corpo Chef, agora aqui, junto com o DERHA, está liderando o processo de reestruturação, do corpo policial, e essa aqui é diferente temática, que nos quer incorporar, dentro da organização, e toda a diferente unidade, que nos dá para conhecer, que nos dá para a documentação, e também nos ajuda a implementação, disso aqui. Diz, para dar um exemplo, nós temos uma apresentação, sumamente interessante, na Rotterdam, e na Appledor, para que está, é parte de, anda, com a informação, e o time, que está analisando a informação, aqui, e isso é possível, com a polícia, com a tráque, com a informação, com a informação, com a informação, e para usar as coisas, para a própria segurança, e para a segurança, para a nossa comunidade, com a digital camis, com a informação, introduzir as coisas no Aruba, e com a diferentes unidades, e também, com a informação, com a ajuda, com a implementação, de as coisas. Nós estamos aqui para fazer inspiração, para ver como o corpo, o corpo, em desenvolvimento, podemos acompanhar. E ver como diferentes processos são regulados. E como podemos fazer isso em nosso contexto. Ou podemos ajustar em relação a essa direção. Temos diferentes temas, variando de Artificial Intelligence, como o futuro em política. Artificial Intelligence, mas também o combate com os jovens. E com os jovens que precisam voltar a nossa sociedade. Nós temos falado sobre a condição, sobre a cybercrime, diferentes temas. Então, vamos olhar para o futuro. E com a pergunta para nós, para fazer inspiração.